olá bom dia para mais uma corrida aqui em são paulo hoje é é o circuito de corridos do banco do brasil 2022 a minha inscrição foi na prova dos 10 quilômetros eu vou mostrar pra você um pouquinho de como acontece os bastidores antes da largada vocês conhecerem principalmente aquelas pessoas que nunca participaram de uma corrida de rua e nem de uma caminhada que é o tradicional estádio do pacaembu é um dos estádios mais antigos da cidade de são paulo ele já foi gerido pela administração municipal e mais recentemente foi privatizado uma coisa interessante é que estão construindo uma estação do metrô bem aqui ao lado vai facilitar muito a chegada do pessoal nesse ponto turístico que também abriga o museu do futebol temperatura de 12 graus nem o frio nos afasta disso aqui é muito bom um espaço para você poder deixar o seu dog né muito legal aqui é a área de descanso para aquela pessoa que participar é ao final da prova para poder relaxar um pouco né achei muito legal do saiu aqui no vim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.